Oi, meus amores! O vídeo de hoje é um vídeo sobre cabelo, que eu sei que vocês adoram e eu também amo esse tipo de conteúdo. E eu vim trazer pra vocês hoje um matizador para cabelos pretos. Sim, gente! Às vezes a gente tá ali achando que o nosso cabelo já tá opaco, tá sem brilho, a tinta já tá ali meio que vai, não vai. E você não quer pintar porque ainda não é o momento de pintar. E aí eu indico pra vocês um matizador. Esse aqui é uma entrada da Absolute Color Black Hot. E além de ter deixado meu cabelo mais pretinho, ele ficou solto e com um brilho incrível. É quase que um banho de brilho, né? Ou é um banho de brilho. Eu amei! Eu vou deixar o link deles aqui pra vocês. O link da Shopee, né? Na Shopee vocês encontram ele, eu vou deixar aqui pra vocês. E eu tô apaixonada. Mas vocês conseguem perceber o brilho do cabelo? Aqui na raiz, a raiz tá um pouco castanha, então não pegou tanto produto, né? Aqui nas pontas, super pegou. Porque o produto ele é pra intensificar e reativar a cor do cabelo. Então ele realmente reativou a cor aqui, onde já tem pigmento preto. Pra quem não sabe, eu pinto meu cabelo de preto azulado. Então é isso, chega de papo e pra lá conferir o vídeo. Então meus amores, já lavei meu cabelo aqui pra dar uma adiantada no processo. E aí eu vou passar junto com vocês essa máscara matizadora, bastante preta. Eu não vou usar luva pra passar, tomara que não manche a minha mão, né? Vou desembaraçar esse cabelo, manchar o meu roupão e eu vou colocar a toalha por cima. Porque a toalha, ela é escura. Então, tá tudo bem. Então eu vou desembaraçar aqui. Nossa, será que vai manchar a minha mão? Vai manchar. Ai, ela vai manchar a mão! Vai manchar, gente. Uma passada de dedo, é o que aconteceu? Tem uma espécie, parece carbono. Achei esse saco. E é o que temos. E aí eu dou uma dica pra vocês. Quando você soltar essa cola, fica com a mão aberta. E aí, sabe essas gominhas que a gente usa pra prender cabelo? Use pra segurar aqui, ó. E aí não vai ficar caindo nem sambando. Já desembaracei o cabelo. E mandou passar mecha a mecha, gente. Vou dividindo assim, ó. Peguei o produto. Ele tem um fundo azulado, olha. Parece meio carbono. Pano. Mexa a mecha. Vou começar passando na raiz. Pronto. Passei o produto. Esperar. Os 20 minutos. Bom, gente. Agora eu vou esperar 20 minutinhos. Enxaguar. E venho finalizar secando e pranchando com vocês. Tavei e eu não condicionei. Eu só retirei totalmente o produto. Tá bem cheiroso. Ó. Manchou aqui meu casco. Acontece. Mas reativou. Pelo que eu tô vendo aqui. Deu um brilho. Vamos ver. Sendo aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver como eu estou vendo. A raiz tá um pouquinho castanha. Mas é porque a raiz cresceu. Então, né? Não vai pegar. Mas reativou a cor aqui embaixo. Que é onde tá pretinho. Né? Agora eu vou secar. Uma secadora. Toda vez que eu mostro ela aqui pra vocês. Vocês me perguntam de onde ela é. Da Magazine Luiza, tá? Eu vou colocar o link aqui pra vocês. Eu ganhei ela de presente. Mas o H compra lá na Magazine. Mais barato do que ele comprou no Natal pra mim. O cabelo. Ó. A franja quando seca fica assim mesmo. Vocês não tão entendendo como ele tá soltinho. Olha isso. E aí eu vou finalizar ele fazendo um Babyliss. Por quê? Eu tenho muita coisa pra gravar hoje. Acabei de ver que eu esqueci de passar pra todo o tema. Tá tudo bem. Eu tenho muita coisa pra gravar hoje. Então eu vou finalizar ele com Babyliss. Bom, gente. Vim mostrar pra vocês o resultado. Só de início assim. O cabelo tá muito, muito, muito macio. Eita. Cheiroso e hidratado. É uma das vantagens. Porque se você for ficar retocando a tinta sempre. O cabelo vai ficando meio ressecado. Então às vezes você não tá tão satisfeito com a cor do cabelo. Faz esse processo com a matização. E dá uma reativada na cor. Tá muito gostoso o cabelo. Fiz cachos. A flor ainda tenta sentar, né? Porque, enfim. Fiz cachos, ó. Nossa, e tem um cheiro tão gostoso, gente. Sério. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Ele, dessa máscara. E tá super aprovada. Olha o brilho que ficou o cabelo. Olha isso. Super aprovada. Meus amores. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe meu like. Se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram. Lembrando que o link do produto vai estar aqui embaixo pra vocês. Com isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!